Tudo na vida passa Tudo na vida passa Só não me passa você Só não me passa você Saudade não tem graça E eu vou tentando te esquecer Deixa eu ficar do seu lado E devagarinho te ouvir dizer Que ainda vai ter uma chance Desse romance acontecer Ah, não vá me dizer adeus Meu coração me prometeu Que nunca ia dar errado o nosso caso Ah, meu coração ainda é teu Meu corpo não te esqueceu É só dizer o que é que eu faço Pra ter você aqui Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Andando pela rua Procurando você Sinto e te percebo Hoje eu quero te ver Me lembro de nós dois e fico assim Venho sem jeito Querendo só você Querendo só você Yeah, yeah Deixa eu ficar do seu lado E devagarinho Te ouvir dizer Por quê? Que ainda vai ter uma chance Desse romance Desse romance acontecer Ah, não vá me dizer adeus Meu coração Meu coração me prometeu Me prometeu Que nunca ia dar errado o nosso caso Ah, meu coração ainda é teu Ainda é teu Meu corpo não te esqueceu Não te esqueceu É só dizer o que é que eu faço É só dizer o que é que eu faço Pra ter você aqui Pra mim Pra mim Pra mim Ah, não vá me dizer adeus Meu coração Meu coração me prometeu Que nunca ia dar errado o nosso caso Ah, meu coração ainda é teu Meu corpo não te esqueceu É só dizer o que é que eu faço Pra ter você aqui Mas é assim Que nunca ia ter Obrigado.